Pessoal, vamos falar sobre o projeto de lei que pretende limitar o recolhimento das plataformas sobre a corrida de passageiros em 10%. Será que isso é bom? Será que o Uber fica com muito dinheiro dos motoristas? Será que vai ser uma coisa positiva? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Maximiano e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sempre digo aqui lei nenhuma resolve problema econômico nenhum. Essa lei aqui só vai atrapalhar. Mas antes da gente chegar a essa conclusão, vamos dar uma olhada no que é a lei, o que ela está querendo dizer aqui, o que é proposto. Bom, a lei é essa daqui, é a PL 2330 de 2022. Foi proposto pelo senhor Luiz Tibé, não conheço o cara. Mas enfim, o ponto é, o presente projeto de lei visa limitar a remuneração de plataformas de intermediação de transporte remunerado individual de passageiro cobrada dos motoristas. Então é curioso isso, porque aqui na reportagem do Money Times tem um pessoal aqui da Rappi e do iFood, mas não tem nada a ver com entregas, não tem nada a ver com o pessoal que faz entrega para Rappi e iFood. Tem a ver apenas com Uber 99 e eu não sei se tem outras empresas aqui no Brasil. Assim, outras empresas grandes aqui no Brasil. Eu sei que tem empresas menores no Brasil. Aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, mas tem um fenômeno de Uber linha, de empresas que fazem o mesmo serviço do Uber em cidades menores, que é impressionante. Tem centenas e centenas de plataformas de corridas aqui no Brasil, só que em cidades menores. Aqui no Rio de Janeiro, tipicamente o pessoal usa o Uber ou o 99, mas em cidades menores, como o Uber demorou a chegar lá, fizeram plataformas antes e tem muitas que funcionam muito bem por aí, muito bem mesmo. Mas enfim, é curioso isso, porque o projeto fala só disso, só de transporte de passageiro e aqui na reportagem botaram o pessoal fazendo entrega em tese, não tem nada de entrega aqui, tá? E prevê a contratação de seguro em favor das pessoas naturais que operacionalizam o serviço. Ou seja, o Uber teria que contratar seguro para o motorista do Uber, né? Então o que faz a lei? Na verdade, ela altera a lei 12.587, que é a lei que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Caramba, a gente pegou a lei aqui. O que ela faz? Ela muda o artigo 11A dessa lei. Artigo 11A. Compete exclusivamente aos municípios do Distrito Federal regulamentar, fiscalizar e etc. O serviço individual de passageiros, de novo, reforçando que estamos falando de transporte de passageiros, não de encomendas, na lei dos seus municípios. Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço, deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço. Então, aí coloca aqui algumas coisas e vai até o inciso terceiro. Exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual no INSS. Caramba, é o que eu falo, né? A primeira preocupação do governo é conseguir roubar o motorista. Tem que fazer o INSS, apesar de a gente saber que o INSS é um esquema em pirâmide, é um esquema PONSE, que nunca as pessoas que estão pagando hoje o INSS vão conseguir se aposentar, mas não, mas tem que pagar, tem que mandar dinheiro para lá. Enfim, aí parou no 3 aqui. Então, o que eles propõem? Eles propõem incluir mais dois itens aqui nessa lei, dizendo, olha só, a cobrança dos motoristas de taxa de serviço ou qualquer outra espécie de remuneração pelas pessoas jurídicas que operam a plataforma de intermediação de transporte remunerado individual de passageiros não será superior a 10% do valor cobrado do passageiro. Então, além disso, ela fala aqui no item 5, contratação de seguro em favor do motorista em razão de sinistros acontecidos durante a prestação de serviço e coisa e tal. Esse último aqui, deixa eu falar esse primeiro que é mais fácil de entender por que isso é errado. Vocês sabem, vocês me conhecem, vocês sabem a minha opinião. Qualquer lei é errada. Qualquer lei inclui um custo naquele negócio e limita a capacidade das pessoas de fazerem relações, de chegarem a um acordo que seja bom para os dois lados. Então, no final das contas, isso sempre vai prejudicar o mercado como um todo. E, tipicamente, quando uma lei implica em custo para o mercado, quem paga esse custo é a pessoa que tem menos poder nesse mercado. Tipicamente, é o motorista e o cliente final, no caso do Uber. Mas, enfim, vamos ver o que é ruim aqui. Primeira coisa, contratação de serviço. O que ele está dizendo aqui? Que o Uber tem que contratar um seguro para os seus motoristas no momento que eles estiverem fazendo a corrida. A verdade é que o Uber já faz isso de forma voluntária hoje. Não vai fazer muita diferença. Mas, para para pensar, isso é uma coisa ruim. Porque você pode já ter um seguro, você pode querer optar por outra forma de seguro, fazer autosseguro, por exemplo. Você pode ter um monte de alternativas que você não precisaria desse seguro. Mas o fato é, como a lei obriga o seguro, agora a empresa tem que pagar o seguro. E adivinha de onde é que ela vai tirar isso? Ela vai tirar da sua remuneração. Não tem jeito de evitar, não tem como evitar isso daí. É um custo a mais nesse negócio. Das duas, uma. Ou a empresa diminui a remuneração do motorista para incluir esse tipo de coisa, ou a empresa cobra a mais do cliente final, de quem é o passageiro, para fazer esse tipo de coisa. Lembra? Cobrar a mais do passageiro final pode parecer uma solução ótima para os motoristas. Mas não é tão boa assim, não. Por quê? Porque a verdade é a seguinte. A grande vantagem do Uber é que ele transporta uma quantidade muito maior de pessoas do que os táxis. Por que o sistema de ônibus está colapsando aqui no Rio de Janeiro, por exemplo? Porque as pessoas preferem pegar um Uber do que pegar um ônibus. Pegar ônibus é só um pouquinho mais barato do que pegar um Uber. Então, pô, se junta um grupo ainda, então pega um Uber todo mundo e isso é muito mais barato do que pegar um ônibus, né? E essa é a grande vantagem. Isso é o que ajuda todo mundo. Por quê? Porque as pessoas têm mais conforto. O ônibus aqui no Rio de Janeiro é uma tragédia completa. Então, se ir de carro é muito melhor. Tem muito mais comodidade. O ônibus demora seis horas para passar no ponto aqui. O carro você vai chamar ali e vai chegar na hora. Então, ou seja, tem um monte de vantagem aqui. Agora, o que acontece? A cada centavo que você aumenta nessa corrida, você vai ter mais cliente que vai falar É, quer saber? Vou esperar o ônibus. Não vou pegar o Uber, não. Vou esperar o ônibus porque tá caro. Então, aí, ou seja, é menos um passageiro que você tem para transportar. É menos negócio que você faz. Você pode acabar numa situação em que o motorista do Uber vai ganhar dinheiro pra caramba. Parece, olha, se você fizer uma corrida aqui, você vai ganhar um dinheirão. Bom, mas não tem corrida pra fazer porque o pessoal tá pegando ônibus porque ficou mais barato pegar ônibus, entendeu? Então, ou seja, isso não é bom quando esse preço é jogado para o consumidor final, né? Então, isso aqui é fácil de ver porque que é ruim. É ruim porque limita a possibilidade. Você pode querer não fazer seguro. Agora não. Agora você vai ter que pagar o seguro. Porque quem tá pagando o seguro vai ser você mesmo. Você motorista do Uber, né? Agora, o problema maior é isso daqui, ó. A cobrança dos motoristas de taxa de serviço ou outra espécie de remuneração qualquer nunca será superior a 10% do valor cobrado do passageiro. Isso parece uma coisa boa. Porque você para pra pensar, né? É um absurdo hoje em dia. O Uber ganha dinheiro pra caramba e coisa e tal. E, às vezes, chega a pegar 30% do valor da corrida. É um valor variável, pelo que eu entendi. Eu nunca trabalhei nessa área. Mas, pelo que eu entendi, é um valor variável que chega até 30% em algumas situações, né? Olha só que absurdo. Uma empresa rica pegando dinheiro do pobre motorista ali que tá fazendo a corrida e coisa e tal e que não tem como ele saber porque, às vezes, é mais caro, às vezes, é mais barato e coisa e tal aqui limita a 10%. Pode parecer uma coisa bacana, né? Mas, lembra, é aquilo que eu falo pra vocês. Cuidado com esse tipo de visão. Porque esse tipo de visão, toda lei tem um custo. E quem vai pagar esse custo nunca é a empresa poderosa. Sempre vai ser quem a empresa pode jogar esse custo para. Que, no caso do Uber, é os passageiros ou os motoristas de Uber. Motoristas de aplicativo. Tem uma meia dúzia de empresas aqui no Brasil importantes, né? Uber 99, não sei o que lá. Tem outras menores também, em locais menores. Mas, a verdade é, ainda é um mercado muito concentrado. É um mercado que são relativamente poucas empresas. Então, elas conseguem repassar esse custo. Ou para o motorista, ou seja, ou você vai receber menos para poder compensar isso daqui de alguma forma. Ou seja, eles vão dar um jeito de botar uma taxa fixa, alguma outra coisa, taxa de manutenção, para você pagar. Você vai ter que pagar o seguro diretamente. Eu não sei o que eles vão fazer. Mas o fato é que eles vão repassar isso. E se não puder repassar para vocês, vão repassar para o cliente. E aí vai cair naquele problema que eu falei. No final das contas, você está lá. Ótimo, beleza. Só 10% agora. Vou ganhar um dinheirão na minha corrida e coisa e tal. Só que não tem corrida, porque o preço ficou caro para o passageiro. O passageiro acaba não topando esse tipo de coisa, né? E a verdade é a seguinte. Eu concordo que a Uber ganha muito dinheiro. Mas você tem que concordar que a Uber tem uma operação que funciona muito bem, né? Na maior parte das vezes, para mim, a minha experiência como cliente é muito positiva. Não vou dizer que 100% das vezes, não. Já me deixaram na mão com Uber. Mas a maior parte das vezes funciona muito bem o Uber. Para pegar táxi, tem lugar difícil de pegar, né? Um transporte e coisa e tal. E ter essa infraestrutura toda de informática para gerenciar essa coisa toda, isso não sai barato não, tá? Isso tem um custo aí. Tanto que se você pegar o lucro da Uber desde a criação dela, é zero. É o contrário. Ela teve prejuízo desde a criação dela, justamente porque tudo que ela recebe, ela investe em aumentar a área de cobertura dos sistemas. Ela investe em crescer mais. Agora, e daí? Ah, vai limitar que isso vai funcionar? Olha, sinceramente, é o que eu falo. Lei não resolve problema nenhum. O que vai acontecer? Colocar um custo novo? Diminuir um lucro? No mínimo, a empresa vai ter menos interesse em atuar na área. E não ache que o Uber não vai sair do Brasil, não, tá? O Uber já saiu de algumas cidades por aí. E as cidades regrediram muito em termos de transporte. O que acontece nesses casos é que você volta ao esquema de encomendar táxi por WhatsApp, que é muito mais complicado. Aí, tanto a pessoa que pede quanto pro motorista é muito menos certo da coisa funcionar. Você começa a ter chamadas que você é chamado, chega lá, a pessoa não tá. Enfim, você começa a ter que desandar pra outros caminhos, né? Tem um aplicativo que tá sendo colocado aí, que é o Arcade City, que é uma promessa há bastante tempo. Eu acho que é uma ideia genial, mas o fato é que o Arcade City é uma promessa há um tempão, entendeu? E não deixou de ser promessa até aqui. Vamos ver se em algum ponto no futuro essa promessa se concretiza, né? A ideia do Arcade City, pra quem não sabe, é um aplicativo peer-to-peer pra fazer o que o Uber faz. Isso quer dizer o quê? Que é um aplicativo que faz o mesmo que o Uber faz, sem precisar de um servidor central, um monte de gente tomando conta e coisa e tal. Enfim, esse tipo de coisa pode dar certo. Uma solução inovadora no mercado pode, de fato, reduzir o custo pra todo mundo. Lei? Lei estatal limitando o lucro, limitando não sei o que lá, não resolve nada. Só piora a situação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.